Aham, vamos cantar! Solta a voz! Já já é você! Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Vai lá! Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Comigo! Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra Eu não vou Não é que você canta bem? Glória a Deus! Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morrer Abandona esse Deus e morre Seus amigos Seus amigos, o que você vai fazer? Seus amigos, o que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Adore o nome dEle junto comigo A Ele a glória A Ele a glória Vamos adorar juntos? A Ele A Ele a glória A Ele Ele merece Ele merece A Ele a glória Pra sempre Pra sempre Amém 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 Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Deus viveu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele é glória A Ele é honra E o louvor Te damos todo louvor, Senhor E Deus te abençoe É muito bom cantar contigo, viu?